Música Os de Deus firmes são as promessas Mas que mistérias montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão Os de Deus firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se afeta e falta nos teus apertos Nas suas promessas descansa em paz Quando é estentado estou bem certo Que Cristo auxílio te traz Se de Deus firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a febre arde se extingue a vida Que quer a morte te arrebatar Se das suas promessas Se das suas promessas terás barriga Se das suas promessas terás barriga Se das estrelas o brilho cessa Se das estrelas o brilho cessa Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas o brilho cessa Se das suas promessas brilharão Mas as promessas brilharão Mas as promessas brilharão